E aí galera All Bikes, tudo certo? Estou aqui para mostrar um produto que eu recebi essa semana, esse Bretelli aqui, Mauro Ribeiro Produto de extrema qualidade E usei ele já três vezes, em três pedais, hein? Quero deixar já de cara uma dica essencial para quem pedala, que continua pedalando e gosta do esporte Vale a pena investir um pouco mais de dinheiro e adquirir um produto de qualidade Que não vai te deixar na mão, que não vai te machucar, vai proteger a tua saúde, melhorar a tua performance E sem dúvida, o conforto vai ser infinitamente melhor O tecido já de cara, só de pegar nele aqui você já sente que é diferenciado Tecido elástico, macio, proteção UV, né? Ele tem as alças aqui, ó, bem elásticas também Todo ele se molda bem ao corpo Essa parte aqui é refletiva, ou seja, cada pontinho desse aqui reflete a luz já, né? Fica bem legal à noite, hein? As alças dele aqui são micro perfuradas Fazem ficar bem confortável, aqui não fica molhado, né? Não fica suado por dentro da camisa O grande X da questão aqui desse produto Que é a forração, né? Multidensidade Costuras aqui, ó, que passando a mão Nem dá pra notar que são costuras, né? Que é uma coisa que me incomodava bastante no meu antigo bretel Aqui teve alguns pedais que eu até cheguei a assar a virilha já por conta dessas costuras E com esse bretel aqui eu notei já uma diferença incrivelmente melhor mesmo Aqui o conforto que ele proporciona é espetacular Não sinto incômodo nenhum na virilha por conta da costura O conforto ao sentar no selim fica bem melhor Esse produto aqui foi desenvolvido pra pedais de média e longa duração, né? Que o fabricante garante um conforto por até 10 horas Tem uma respirabilidade muito boa aqui o produto Não fica suado, molhado durante o pedal, né? Ele, no frio, ele mantém o corpo um pouco quente Não deixa perder muita temperatura E no verão ajuda a evitar um superaquecimento aí no corpo, né? Fica muito quente Fica aí a dica então, galera Adquiram produtos de qualidade Pensando na sua saúde, né? Na qualidade dos seus treinos E mesmo quem não quer pensar em competição ou algo assim Que pedala só pra se divertir Vale a pena também ter um produto de qualidade Pra sua diversão aí no pedal não ficar Não acabar sendo um desastre Por conta de se machucar E assar a virilha Desconforto total, né? Valeu então, galera Até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti